Oi, meu nome é Giovanna, olha só o que eu fiz, é o tamanduá, olha, sabe, eu comecei a usar biscuit e aí eu comecei a pintar e sabia que dentro dele tem um negócio aí que dá pra eu puxar a língua dele? Olha, que é bom porque dá pra ele comer as, você sabe, as fumigas, legal né, ele pode comer até as fumigas com isso e fazer até esse som assim, legal né, esse tamanduá, então, quem gostou desse, e você pode até puxar a língua dele de volta, mas isso vai demorar então, quem gostou desse tamanduá, podem dar os corações e se divirtem-se